Música Bem vindos a mais chapéu do preço especial No programa de hoje quero falar sobre O renascimento de um novo De uma nova revista Mais uma revista de renascimento Mas dessa vez não é da DC E vocês já sabem qual que é Porque o nome do vídeo já diz tudo Estou falando do Dylan Dog A nova série do Dylan Dog Publicada agora pela Mythos É uma publicação que está em paralelo Com as edições clássicas do personagem E num primeiro momento Eu meio que estranhei Assim Por que ele vai chamar de nova série Por que que Está trazendo essas edições mais novas Inicialmente eu achei que fosse Uma jogada da Mythos Para trazer Histórias mais próximas Dos nossos leitores Ou a forma A narrativa A forma como a narrativa é construída Ela seria mais Palatável para novos leitores Por ser uma Um estilo mais próximo Do que a gente tem hoje Essas revistas Foram lançadas na Itália em 2014 Por exemplo Em novembro e dezembro de 2014 Mas elas representam muito mais que isso Ao longo do tempo Depois que o Tiziano Esclave Sai do Dylan Dog As histórias O personagem vai perdendo Um pouco do sarcasmo Que ele tinha E as histórias Começam a ficar um pouco Mais sérias Isso fez sucesso Por um tempo Na Itália Mas mesmo sendo Um dos principais Personagens Um dos mais vendáveis Pouco a pouco O Dylan Dog Foi perdendo Leitores Ou pelo menos Não foi se reciclando Tendo novos Novos leitores Em 2014 Esse Dylan Dog 338 Representa Ele tem até mais páginas 116 páginas Representa esse ponto de virada É um marco Nas histórias do personagem Onde os novos autores Vão resgatar Aquela Aquele clima Que misturava horror E sarcasmo Quase Em tons de comédia Em tons de De farsa Melhor dizendo E é justamente isso E eles fazem De uma forma Muito boa Eu me surpreendi Eu acabei de ler Eu ainda estou Naquele ânimo De uma Recém-leitura Primeira história É da Paula Barbato Com desenhos Do Bruno Brindisi E aqui Bem A gente já começa Com essa Com essa capa Ela faz referência A May Spider-Man Número 50 Que também foi um ponto De mudança Nas histórias Do Aracnídeo A capa é do Ângelo Estano As duas capas Na verdade E aqui a gente Tinha um clima No Homem-Aranha Onde o personagem Tinha desistido De ser o Homem-Aranha E tal Em Dilan Dog A gente não tem Esse mesmo clima Meio pra baixo Do personagem Na verdade A capa Ela meio que engana O que acontece Aqui É a aposentadoria De um dos personagens De um dos Personagens secundários Mais principais Da história Do Dilan Dog Que é o Inspector Block Ele chegou a se transformar Numa figura Meio que paterna Pro personagem No decorrer do No decorrer da cronologia E aí Ele vai finalmente Se aposentar Isso Acaba se transformando Num marco De mudança De paradigma Onde o personagem Vai enfrentar Novos vilões Vai enfrentar Novos Um novo inspetor Que não gosta Do trabalho dele Isso vai ser Melhor trabalhado No segundo volume E vários outros elementos Estão sendo resgatados E estão sendo inseridos Transformando o Dilan Dog E permitindo ao Dilan Dog Sair dos anos 80 E assimilar Novas Novas tecnologias Novas tecnologias Novas narrativas Permitir ao Dilan Dog Se adequar Aos novos tempos E aos novos leitores Sem perder A essência Do personagem Sem perder Os velhos Os seus velhos Companheiros Que estão lendo Desde Desde muito tempo Aqui para o Brasil Isso aqui Não funciona tanto Essa mudança De paradigma Embora tenha histórias Eu adorei As histórias Elas funcionam bastante Para novos leitores Pelo ritmo narrativo Ser mais próximo Do que a gente tem Hoje em dia Mas Não funciona tanto Como uma mudança De paradigma Porque a gente Não está acompanhando Esse personagem Por trezentos e tantos números Por vinte anos E ver essa Essa quebra Mas enfim Nessa primeira história O Dilan Dog Vai A grande investigação dele É Descobrir Por que as pessoas Pararam de morrer Em Londres Bem É uma história Bastante espirituosa Bastante interessante Ela vai brincar Com alguns Alguns elementos Tanto da Morte das pessoas De deixar que as pessoas Mude De deixar que as pessoas Se transformem Quanto Mudanças Na Mudanças comuns Como a aposentadoria Do bloco Podem representar A morte Da vida Daquela pessoa De como ela conhecia Até então E ela tem que se renovar E entrar no novo No novo status quo Então É um texto Bastante interessante Que vai trabalhar Com vários elementos Sobre Qual o significado Da morte Já nessa segunda edição A equipe criativa Muda O roteirista Aqui é o Gigi Simeone A arte do Jean-Pierre Cacertano Embora a capa Seja do Angelistano E ela tem uma referência Ao Sex Pistols A um dos discos Do Sex Pistols De 76 E representa E é bastante significativo Bastante representativo Porque a gente vai encontrar Aqui na história Do personagem Basicamente Na primeira Nesse início Nesse início Dessa nova série O Dylan Dog Foi uma apresentação De cenário O que está acontecendo Quais são as mudanças Qual é o novo tom Do personagem Nessa segunda edição A gente tem que Se aprofundar Nesses personagens secundários E quais serão Qual é o papel Desses personagens secundários Na vida do Dylan Dog Bem, inicialmente A gente já vê Tanto o roteirista Quanto o desenhista Que como eles são Eles são fãs do personagem Eles vão fazer Várias referências A cronologia Do personagem Que eu consegui Pegar algumas Não consegui Pegar todas Principalmente Porque eu não sei Eu não li todas As revistas Os trezentos e tantos Números Do personagem Mas inicialmente A gente tem O Dylan Dog Falando sobre um caso Que ele teve Enfrentando um cara Com um grande cotelo Que faz referência A Dylan Dog Em 54 Que é de 1991 Mas que foi publicada Recentemente Aqui pela Mythos Em setembro No volume 4 Da série Do que agora Vai ser a série clássica A gente tem algumas Algumas imagens Aqui Umas estátuas Em tamanho real De personagens De monstros Que o Dylan Dog Enfrentou Durante a sua Enorme vida De detetive Do sobrenatural Quase como se Tem uma parte Que o galeão Aparece também O galeão de madeira É quase que A casa do Dylan Dog Ela funciona Como uma Bate-caverna Do próprio personagem Mas então A gente tem O início da história Vocês estão vendo Aqui as primeiras cenas A polícia Entrou com tudo Na casa do Do personagem Pra prender ele Por fraude E abusar Da boa fé Das pessoas Simplesmente Pra indicar Quem são Quem que é o novo Inspetor Que é o Tyron Carpenter Um cara Completamente cético Que não gosta Dessa Que não acredita No sobrenatural E acha que o Dylan Dog Só abusa De todo mundo Então Esse início De edição Ele está Prendendo o personagem E pra mostrar Quem vai ser O inspetor Na vida Do Dylan Dog Provavelmente Uma grande Numa pedra No sapato A trama Não vai se passar Simplesmente Apresentando o personagem Na verdade Ela vai se desenvolver Pra uma Onda de violência Que toma a cidade De um lado A gente tem Uma truculência policial Bastante violência É uma crítica A truculência policial Mas também A gente tem Manifestantes Completamente Ensandecidos Esses manifestantes Eles estão lutando Por Manter os direitos Trabalhistas Na Inglês Esses direitos Trabalhistas Essa luta Por direitos Trabalhistas E a briga Neoliberal Por Eliminação De direitos Simplesmente Pra conseguir Mais lucro Através da exploração Do trabalhador Não é uma coisa Exclusiva Do Brasil Ela está ocorrendo Já Nesses últimos anos Com mais afinco No mundo inteiro E a gente vê manifestações Em vários lugares O roteirista O Gigi Simeone Ele mostra Ele quer mostrar um pouco Fazer essa crítica social Essa crítica Ao nosso atual Cenário político Econômico E como esse cenário Político econômico Está massacrando as pessoas Então A revista Londres em Chamas Ela Mostra um pouco isso Ela trabalha um pouco Com essa Com essa temática Mas ele vai Ele vai além Ele vai Buscar alguns Especificamente Um dos líderes Por direitos Trabalhistas Do século XIX Que lutou Na Inglaterra Do século XIX E foi responsável Pela conquista De vários De vários avanços E é justamente O fantasma Desse líder Que foi morto De uma forma Foi morto Por um grupo De industriais Da época E o corpo Nunca foi encontrado Justamente Esse fantasma Que está Inflando A violência Nas pessoas É uma temática Bem interessante Tanto do ponto De vista social Quanto do Da forma Como Tanto o roteiro Quanto os Desenhos Eles levam A história Eles contam Essa história Uma história De um Terror Mais Aventuresco E é uma Me lembrou muito Várias das tramas De Supernatural Que sem Falar mal De Supernatural Mas é uma trama É uma trama interessante Além disso A gente tem Algumas outras referências O John Carpenter É referenciado Não só Com o sobrenome Do Do inspetor Mas com O filme Assalto A 13ª DP A gente tem referência A dor de matar E outras Algumas que eu peguei Outras que eu não peguei Mas eu deixo pra vocês Descobrirem Durante a leitura E foi isso Esse é o retorno Esse é o novo A nova série Do Dylan Dog Uma série bastante interessante Bastante atual Que eu acho que vale a pena Ir atrás Os preços Continuam os mesmos 26,90 Eu acho Eu não gosto Desse preço ser tão alto Mas Pelo menos A número 1 Que tem 116 páginas Não teve um aumento De No preço de capa Eles mantiveram O mesmo preço padrão E isso é interessante Eu aconselho Comprar em promoções Ou comprar na pré-venda Da própria Mythos Eu cheguei a fazer Uma Uma compra Dessas Dessas revistas Na pré-venda E Foi em dezembro Eu não tentei de novo Porque agora já comprei todas Mas foi no final de dezembro E tinha E eles estavam fazendo Com frete grátis Eu não sei se Tá frete grátis Como que funciona A política de frete Mas Tem 20% de desconto A revista sai por 16 reais O mesmo preço Da Lorentz Na época Em 2016 2017 Então Comprar em pré-venda Ajuda a editora A dar continuidade Nesses títulos Eu ainda sofro pelo final De Nathan Ever Espero que ele volte Em algum momento Nick Rider Eu nunca gostei tanto Mas era um Eu sei que tem vários fãs Inclusive No canal Que gostam muito De Nick Rider E Bem Pra tentar Fomentar A continuidade Dessas revistas Tanto de Dlandog Clássico Dessa nova série Do Martin Mystery No fim A gente vai ter que comprar E A Mythos Pelo menos Possibilitou Essa compra Em pré-venda Com preços Com preços Bem Bem melhores Do que o preço final Preço de capa Que a gente vai encontrar Em banca de jornal Ou Logo depois De entrar O preço inteiro Sem promoção Mas enfim É isso Espero que não gostaram Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Shopping do Presto Lá no Facebook E Comentem Vocês leram Essas histórias Do Dlandog Não leram O que vocês acham Dessa política de preços Dessa possibilidade De comprar Em pré-venda Se é válido Se é suficiente Se não é suficiente Eu vou ficando por aqui E Até mais E bons quadrinhos